Dá vontade de espirrar, peraí. Espirra, 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 espirra. Não vai, espirra. Não vai. Galera, hoje, no Poucas Ideias, a gente vai desafiar esse mulherão aqui, Nayara Azevedo. É agora que ela vai comprar uns babados exclusivos pra gente. Ou vai comer tudo que tem aí, né? Tá pronta, gatinha, pra gente brincar aqui e fazer aqui um exposed? Ai, Deus, vai. Se ela não quiser responder, vai ter que provar umas comidinhas zero convencionais. Não adianta tentar pagar com 50 reais. Então vamos lá, Nayara? Bora, tá valendo? Ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, três níveis, certo? E aí a gente vai escolher um número, lê o que tá escrito. Ok. E se quiser responder... Abra. Se não quiser responder... A gente vai revelar o que tem mais aqui embaixo desse... Só vou descobrir na hora. Porque você tá com algum filtro? Ou você tá... Libera geral? Você é um livro aberto? Eu sou um livro aberto, mas depende da parte do livro. É bom dar uma censurada, né? Depende, né? Depende, depende de quem tá me perguntando, né? É aquela coisa. Vambora, livro semi-aberto? Vai lá. Escolhe um número de um a cinco. Quatro. Na hora H, você é do tipo que prefere o silêncio ou você gosta de barulho? Depende do barulho. Fica perguntando muita coisa, não. Cal... Calado. Eu não gosto de ficar perguntando, não. Tá... Não me pergunta nada. Ah, tá... Você tá gostando? Tá gostando? É, cala a boca. É... Segura essa onda. Tá desviado. Muito bom. Vamos lá, então. Número... Cinco. Você teria um perfil no OnlyFans? É sempre fácil demais. Depende do que eu postaria nesse OnlyFans, sabe? Eu nunca posaria, tipo, nua. Uma coisa artística? Eu acho que eu faria, sabia? Um artístico? Não nu, mas tipo assim... Uma vibe meio, tipo, lingerie, essas coisas assim... Ah, já fiz muita falta de lingerie, já. É, entendeu? Também, já fiz vários trabalhos com lingerie. É, você tá mostrando minha raba lá de biquinho. Com isso, eu super faria. Porque a gente já mostrou muita coisa, né, amiga? É, entendeu? Artístico, arte. Não sei se talvez uma OnlyFans a galera pagaria muito pra ver, não, porque eu já mostrei tanta coisa... Não sei se também uma coisa fosse muito lucrativa pra mim. Eu iria me inscrever no seu OnlyFans. Ai! Vamos lá! Próximo número. Dois. Você já ficou com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Não. Não fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Cada um na sua vez, entendeu? Cada um no seu momento de brilhar. É, não vamos tá dividindo aí, não. É um de cada vez. Deve eu poder tá administrando, né? Sei. Nunca nem teve vontade. Ah, vontade a gente tem, né? Vontade, mas nem tudo que tem vontade convém, né? É. Mas é isso aí. Vamos lá. Número dois. Você é mais fã do Fábio Júnior ou do Fiuk? Vamos lá. Mais fã? É. Acho que o Fiuk... Você é fã da pessoa ou fã da história? Porque eu não conheço o Fábio Júnior. O Fiuk, eu convivi. O Fiuk, pô. O Fiuk, maneirão. Fez lá o macarrão pra mim ao rale e óleo. Entendeu? O Fiuk cozinhava pra mim, tirava a comida diretamente do ralo e dava pra mim. Ele me servia. Pô, como é que eu... Eu vi isso. Pô, o Fiuk, com muito meu parceiro. Que isso, o povo fala que... Uma intimidade maior que essa? O povo fala que os pentelho não eram dele. Ele fala que não é dele. Ele fala que não é dele. Eu acredito nele. Eu sou fã do Fiuk. Pô, mas eu sou fã do Fábio Júnior também. Mas como o Fiuk é meu amigo, eu falo o Fiuk. Falando o Fiuk. É isso aí, Fiuk. Já vamos estar fundando esse fã clube pra você. É, meu parceiro, pô. Já vamos estar aí. Vamos pra próxima fase então, Pocah. Bora. A gente agora tem que revelar, meu amor, o que a gente não comeu no Fábio Nipo Fácil. Não comeu. Vamos lá. O que será que a produção preparou pra gente? Que isso? Ah, moleza, amiga. Amendoim com maionese. Ah, eu comeria. Eu comeria pra gente. Eu comeria coisa muito pior. Eu não vou comer. Não, no programa passado. Essa unha aqui, minha unha vai ficar... No programa passado, eu comi paçoca com maionese. Eu comi... Ah, o cara tá filmando aí? Tá gravando, tá gravando. É uma bonzão. Gostou. Gostou. Eu comi paçoca com maionese. Morrer não, entendeu? Inclusive, assista aos programas que já rolaram por aqui. Nível 2, desbloqueado. Olha ali o número. Eu vou no 3. Qual o pior feat que você já fez? Ah, cara. Isso aí não existe. Porque tudo é uma entrega. Você sonha com aquilo. Né? Até é uma coisa intelectual. E eu chego a falar porcaria, eu vou falar a verdade. Mas você pode comer também. Não existe um pior feat. Acho que todas as participações que eu convidei até hoje pra fazer parte, tinham muito carinho envolvido. Porque foi produção da música, letra da música, tudo foi muito pensado. Ah, mas tem artista que é problemático, que dá dor de cabeça. Amiga, graças a Deus, eu nunca tive um... No dia que eu tiver também, eu já falo aqui, ó. Então tá bom pra vocês. Já pode estar voltando pra onde você veio mesmo. E muito obrigada por nada. E foi. Próximo. Eu que escolho, né? Uhum. Número 1. Já brigou com outra mulher por causa de algum boy? Olha, gente. Seguinte, o que eu vou falar aqui agora não são da minha personalidade atual. É que assim, antigamente eu era uma menina, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu era imatura. Uhum. E aí eu não entendia que quem não vale nada é o homem. Uhum. A mulher, ela é tão vítima quanto eu. Uhum. Entendeu? Quem tem compromisso com você é o boy. Uhum. Assim, a não ser que ela saiba do relacionamento, a seja amiga, aí é outra história. Entendeu? Mas... Tá bom, mas você já brigou ou não brigou? Calma. A gente não tem que brigar com a menina. A gente tem que brigar com o presente de Deus. O presente de Deus... O presente de Deus é um problema. O presente de Deus é que é o problemático. É ele que a gente tem que pegar... E devolver pra Deus. Devolver pra Deus. Entendeu? É poucas ideias, pouco papo, poucas palavras. Mas já brigou? Já. Já sentou o porrete? Já, amiga. Já, amiga. Já, amiga. Já. Já babado. Não sei o que eu tinha na cabeça, eu achava qual era o popó. Vai, amiga. Vamos lá. É do C... É do C... É do C... Vamos no 10. 10? Paula Fernandes ou Paula Matos? Caraca, mulher. Eu tenho duas escolhas pra falar. A Paula Fernandes é uma super artista que eu sou fã. Nossa, as músicas dela, eu acho ela espetacular. Mas eu vou escolher a Paula Matos porque eu tenho uma história de carinho muito grande com a Paula. desde quando ela tava nos perrengue, lascado, lá na cidade de Londrina, em 2012, 2013. Eu comecei uma história ali com a Paulinha, quando ela era back vocal, se não me engano, de Time Thiago. A gente começou a compor junto e sempre foram muito queridos comigo. E... Então, Paula Matos. Eu amo. Paulinha, eu te amo. Te amo. Eu amo também essa mulher. A gente também já andou compondo juntos, assim. Vamos babado forte. Ela é... Ela é 10. Brava. Na caneta. E uma pessoa anota mil, assim. Então vai lá, bebê. Número 4. Qual foi o lugar mais diferente que você já fez aquilo? Aquilo na mão, a mão naquilo, aquilo na coisa. Acho que o mais diferente, acho que foi na moto. Na moto, gata. Como é que é isso? A moto parada, a moto andando, a moto empinando. Uma barriga forte. Olha aí. Eu sou apocalíptica. Eu vou revelar aqui agora. O que de tão bom será que a gente perdeu? O que será que a gente perdeu de tão maravilhoso? Essa produção é nota mil, incrível. E só prepara pratos maravilhosos. Hum? Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta. Eu já comi chocolate com pimenta, mas não com essa branca. Com pimenta. Será que é bom? Já comi chocolate com pimenta, mas... Sim, mas foi fabricado especialmente pra eles. Nossa, pimenta. Essa pimenta que não é boa, não. Eu gosto de pimenta, hein? Chuchando ao vivo a minha produção. Eu não vou permitir que você faça isso. Você não vai... Você não vai chuchar. Eu sei até a marca dessa pimenta. Você faz consumo da pimenta que não é boa. Não, não faz, né? Boa, não. Hum... Produção. Eu gosto de pimenta, hein? Vamos tá melhorando essa pimenta aí, viu? Nível difícil desbloqueado. Número... Uma celebridade que é gatíssima no Instagram. E você não achou tão bonita quando encontrou pessoalmente? Assim? Na lata? Se eu não quiser responder, você pode comer. Não é que eu achei tão bonita. Ai, meu. Não vou falar isso, não. Vou comer porque vai me dar um B.O. Será que temos aqui... Vai responder? Responde. Não, eu vou responder, não. Porque eu vou me expor daqui a pouco. Tá lá no Léo Dias. Melhor não. O que será que temos aqui, então? Vai evitar a confusão. Será que é uma... Ai, empadinha de camarão. Não lembra tanto. O que é isso? É um biscoito com açabe. Ah, eu gosto de açabe. Pronto. Ô, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por me livrar de um B.O. Pronto aí, tá aqui? Vai. Hum... Hum... É bom não, hein? É bom não? Hum-hum. Você falou que gosta? Delícia. Vamos lá, você, amiga. Número 3. Qual a sua posição preferida na hora H? T4, 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 T4... Ah, moleza. Até todo mundo gosta. Ai, gente. É isso mesmo, entendeu? Olha o barulho do tabu quebrando. Entendeu? Aqui a gente não tem essa. Poucas ideias, poucas palavras. Entendeu? Mulheres bem resolvidas. É. Isso. Estamos resolvidos. Estamos falando de sexo. Você nasceu no sexo. Eu vou escolher... Escolhe. 14? Top 3 famosas que você já beijou. Ah, porra. Nenhum. Que isso, amiga? Nenhum? Nenhum, cara. Nunca pegou... Cara, eu fui casada há 10 anos. Eu sei, mas não é mais. Mas depois não peguei nada. Ninguém famoso, nada. Ninguém, amiga? Juro pela vida da minha mãe. Também não tá perdendo nada. Tá vivíssima. Peguei ninguém. Mas quem você pegaria? Gente, esse quadro foi lindo. Muito obrigado pelo convite. E eu tô gostando muito. E é isso. Obrigada, viu, amiga? Pô, obrigada, amiga, pela sua presença aqui, viu? É isso. Qual foi o número que eu falei? Você escolhe aí. Ela vai escolher. Ela vai escolher ali. Confio na minha amiga. Aqui, ó. Você chama confiança. Quem tá falando meu fone não gosta de você, não. Cante o hino do Vasco com um sorriso sincero no rosto. Aqui, ó. Quem foi? A voz que sussurra no meu ouvido. Eu não sei nem cantar a música do Vasco. Aí ficou complicado. Vou cantar. É. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Vou cantar. Vasco não. Não vou cantar. Pelo Flamengo. Eu como feliz. Vencer. 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 Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Vou pegar um pulo. Pra que eu vou pegar um pulo? Tudo, amiga. Pô, tá tudo, não bota nada. Altas revelações, Brasil. Foi bom demais. Pode descer um pouquinho. Pode descer um pouquinho. Pode descer um pouquinho. Pode descer um. Aí, ó. Foi bom demais. Já sei o que é perto, pô. Cadê? É esse mesmo? Altas revelações, Brasil. Nossa, tá muito ruim essa coisa. Você que... Uma aguinha. Respira. Eu falo pra eu ler comendo. Pode ler. O mito é o quê? Vou tomar uma vez. Aqui, amiga. Cospe aqui, amiga. Amiga, encerra o programa pra mim. Cospe aí, menina. Cospe. Para isso. Amiga, é pra isso. Amiga, encerra aí pra mim. Vamos lá. Vou encerrar o programa pra vocês. Cadê? Ele joga na tela. Isso aí, gente. Altas revelações, Brasil. Foi bom demais ter vocês aqui comigo. Eu, Naira Azevedo e Poco. Vocês curtiram esse vídeo? Então, não esquece que tem TVZ na temporada pouca, de segunda a sexta, às 18h30, no Multishow. É aqui no canal Humor Multishow que a gente dá aquela apimentada com poucas ideias. Aproveita pra maratonar aí todos os episódios. com a Juliette, com o Pabllo, o Vittar, também tem a Joelma, a Rebeca. Bom, tá tudo no ar. E a minha amiga já vomitou e tá tudo certo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Esse foi o Poucas Ideias. Uhhh!